Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço amigos ligados do Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira dia de preparação para enfrentar o Internacional, penúltimo treinamento comandado pelo técnico Pepa na manhã de hoje na toca da Raposa 2 e o Cruzeiro já começa a observar com uma riqueza maior de detalhes não só a escalação para sábado, mas também como chega o Internacional que ontem venceu o Independiente Medellín e se classificou a fase oitavas de final da Copa Libertadores o técnico Pepa vai contar com as voltas de Luciano Castan e o Alisson e a tendência é que apenas o Castan volte a titularidade até porque o Matheus Jussa foi bem avaliado no jogo passado tem dado uma força de marcação no meio de campo algo que o Pepa tem buscado desde que perdeu Richard e Ramiro então a tendência é que o Jussa permaneça no meio de campo fica a disputa entre Neto Moura, Felipe Machado e até o próprio Alisson para ver quem vai ser o companheiro do Jussa no meio de campo no mais mudança alguma pontual por conta de questão física, de desgaste mas algo também que é pouco provável porque o Cruzeiro teve uma semana completa para treinamentos vamos agora falar de bastidores, o Cruzeiro finaliza os últimos detalhes para anunciar o Lucas Silva ele está resolvendo uma questão ainda envolvendo documentação junto ao Grêmio mas já é jogador do Cruzeiro, deve assinar um vínculo até o final de 2025 para chegar à terceira passagem ontem falávamos sobre o Paulo Vitor, Cruzeiro aguarda a abertura da janela internacional de transferências porque o Paulo Vitor ainda tem contrato de empréstimo com o Rio Ave de Portugal em andamento e o Cruzeiro está próximo de anunciar a rescisão contratual com o volante Richard ele que esteve envolvido, ou teve o nome envolvido nas investigações das casas de apostas o Richard não vem jogando, está com o contrato suspenso ele está emprestado pelo Ceará ao Cruzeiro até o final do ano e deve ter esse contrato rescindido para o Ceará definir qual vai ser o destino do jogador então essas as movimentações do Cruzeiro nesta semana que amanhã finaliza a preparação para enfrentar o Internacional essas as informações da Equipe Celeste nesta quinta-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília